Stronger Together Edição 3 Construtores da Paz por o Mundo Pacífico Desafio número 5 Mural das Soluções Olá, judaquinha! Tudo bem com você? Hoje a atividade de hoje é Mural das Soluções Vamos começar? Você vai precisar de uma folha Você vai precisar de uma folha E vai precisar de uma cameta Vamos começar? Eu coloquei o Mural na tela Para nós começarmos a atividade Nós vamos pegar o único problema Que a gente teve ou vai ter Ou já aconteceu E vamos colocar ali no primeiro Na primeira coluna Eu fico preocupado ou nervoso Quando eu vou escolher uma prova Eu vou escolher a prova A próxima coluna Quando eu estou preocupado ou nervoso Eu me sinto ansioso E eu quero que aquilo passe logo E também quero que eu tire uma ótima nota Para passar de ano A próxima coluna que nós vamos fazer Quando eu me sinto preocupado ou nervoso Eu posso O exemplo que eu escolhi que foi da prova Nós usamos, a gente estuda E podemos fazer rotinas de estudo Pedindo para a nossa mãe Ou nosso pai Fazer exercícios de estudo para nós E também estudar a cada dia A matéria da prova Eu também peço a ajuda da professora Antes do dia da prova Para conseguir mais informações Pronto pessoal Se você não conseguir achar a solução Peço ajuda para o papai Para a mamãe Para os irmãos Para você encontrar a solução do seu problema Então é isso pessoal Tchau, tchau Inscreva-se e se inscreva no canal